Várias vezes a gente já mostrou aqui no Balanço Geral as discussões sobre o projeto de revitalização dessa avenida Carlos Gomes. A prefeitura apresentou um cronograma já, mas os moradores não gostaram muito das mudanças que foram propostas. Para entender melhor isso, eu recebo então aqui no nosso estúdio Paulo Janck. Ele é presidente da Associação dos Moradores aqui do bairro Maria Luiz e eu tenho certeza que isso já virou rotina e você tem ouvido isso já há algum tempo. Reclamação, ajudem quem vive na região sul, principalmente o povo que depende da Carlos Gomes. Boa tarde, que bom que você veio bater um papo com a gente. Boa tarde, Aldinei. É uma alegria estar aqui falando com vocês. Somos vizinhos aqui. Sejam bem-vindos ao nosso bairro. Já faz muito tempo realmente que tem essa reivindicação e nós tivemos no início do ano, em fevereiro, para ser mais exato, uma audiência pública onde nós tratamos sobre esse assunto. Existia um modelo inicial onde eles propunham uma situação de mudança e nós nos reunimos aqui com os moradores e também com os comerciantes da Carlos Gomes e estivemos presentes em número expressivo nessa audiência. E nesse momento a gente conseguiu alterar algumas coisas que a gente entendia que não iria atender o público da nossa região. Mas o que de fato vai ser feito então para resolver o problema da Carlos Gomes, Paulo? Nós ouvimos na reportagem ali um cidadão dando a opinião de tirar o canteiro. Isso vai ser feito, pelo menos o proposto foi isso, a retirada daquele canteiro central, onde nós teremos uma via a mais no sentido centro-bairro. Nós manteremos aquelas duas pistas no sentido bairro-centro e vai ser feito um novo viaduto de ligação entre a rua Alexandre Gusmão com a rua lá atrás do posto, lá na Carlos Gomes. E ela seria binária? Bom, vamos transformar o Alexandre num binário, exatamente. Que aí existe ainda uma certa confusão, o povo do bairro tem acesso por essa rua também, todos aqueles moradores que entram pelo bairro aqui, no sentido contrário, questionam também essa questão do binário. Mas isso é um assunto para depois, né? É, mas é importante já começar a discutir porque faz parte do futuro e depois de feito não tem volta. Exatamente. Comerciantes, a gente sabe que ficam chateados, irritados, revoltados, vamos usar esse termo aqui com relação também ao estacionamento, o que afoga muito aqui o trânsito na Carlos Gomes. O que tem sido pensado ou foi apresentado pelo município para resolver o problema, pelo menos a parte ali dos estacionamentos? É, a gente entende que os estacionamentos hoje, essa reivindicação não é muito o que os comerciantes falam, a gente conversa muito com eles. Nós temos hoje o estacionamento funcionando, né? É claro que às vezes falta regulamentar isso, né? Não, mas a gente está falando do novo projeto, não disso. A pegada era do novo projeto a princípio. Não, mas ele pressupõe. Inclusive nessa reportagem nós ouvimos uma senhora, uma moradora aqui reclamando do estacionamento. E um outro morador também, que afoga a passagem mesmo, né? O trânsito vencido a Carlos Gomes. Para o futuro, para esse projeto, foi pensado no estacionamento de maneira que ele faça o trânsito fluir e não trave como acontece corretamente aqui? Até onde nós sabemos, o estacionamento vai ser mantido da forma como está. Então, dentro do projeto novo. Até porque é uma reivindicação dos comerciantes, que não retirassem o estacionamento porque precisam disso. Até porque há algo que pode prejudicar o movimento nas próprias lojas. Nós fomos atrás da prefeitura para saber se vai haver alguma alteração no projeto. Projeto original, que eles apresentaram inicialmente, dentro daquelas discussões. E falar também como deve ficar esse projeto na prática. Vamos ver. Seguindo o cronograma previsto, que a gente planejou lá atrás, né? Esse mês ainda a gente deve ter a publicação das obras do viaduto, que vai ligar a Alexandre de Gusmão, formando aquela espécie de binário com a Carlos Gomes. E na sequência a gente já deve publicar a licitação da Carlos Gomes, que está já em fase final de correção dos projetos, para a gente encaminhar para o departamento de compras, para que possa ser publicada essa licitação também. Com relação às reivindicações dos moradores, dos comerciantes, com relação ao projeto, esses pedidos foram atendidos? Foram sim. Lembrando que a gente fez três audiências públicas para tratar especificamente do projeto da Carlos Gomes. Tivemos grande participação, não só dos comerciantes, mas como dos moradores ali do Maria Luiz e do Parque São Paulo principalmente. E atendemos, trouxemos essas reivindicações para o projeto e estão sim contempladas. A gente fala tanto em acessibilidade, né Paulo? Agora, meio-dia, 28 minutos. E um dos pedidos de vocês foi retirar a ciclovia. Estavam dizendo que a ciclovia na Carlos Gomes vai ser retirada, a pista dos ciclistas retirada e só será construída na Alexandre de Gusmão, é isso? Isso. Isso foi um pedido tanto dos moradores quanto dos comerciantes. Que era para ficar somente uma via de retorno do bairro para o centro pela Carlos Gomes. Certo. Seria preferencial de ônibus. Então, nós entendemos, junto com os comerciantes, que ficaria totalmente fechada essa via. Então, nós pedimos para que retirasse essa ciclovia que no primeiro projeto estava na Carlos Gomes e contemplar aqui na Alexandre de Gusmão. Então, na Carlos Gomes, o projeto novo contempla estacionamento, corredor de ônibus e uma via, uma via que eu digo, um sentido, que seria o região centro-sul, é isso? Uma via a mais, né? Uma via a mais. E o retorno seria pela Alexandre de Gusmão. E aí sim, com a ciclovia. Isso, exatamente. Ok. E o que vocês esperam, então, desse projeto? Nós estamos ansiosos para que comece a obra, né? A gente precisa realmente contemplar. É um gargalo da cidade, a gente sabe disso. Toda a região sul, nós temos somente três acessos que dão para a região sul e elas estão comprometidas. A gente está brigando agora já para uma trincheira aqui embaixo também. Porque a nossa região sul não tem crescimento em função dessa dificuldade. Para quem mora do lado de lá da BR, sabe que é impossível transitar ali nos momentos de pico. Isso tem que mudar. Prova disso que a gente viu ontem. Grande abraço para você. Obrigado, Lourinho. Obrigado por ter vindo e estamos aí juntos. Obrigado. Abraço.